Oi, torcida Rombro Negra! Assim como vocês, estamos morrendo de saudade do esporte. Estamos trabalhando muito para que tudo volta ao normal e possamos estar na Ilha do Retiro novamente. E fora das quatro linhas, o esporte segue trabalhando para receber vocês quando tudo isso passar. Como Rombro Negro, ficamos muito felizes em anunciar mais uma novidade do clube para vocês. Vou levantar mais um reforço para a temporada. O atacante Ronaldo, um dos artilheiros do Campeonato Paulista. Seja muito bem-vindo e que tenha muito sucesso com o nosso clube. Pelo esporte tudo!